2 MCs na Catano com burbarbas Com burbarbas Vocês se preparem essas burbinas Outra perspectiva Mixed Day 2014 Quem com o espaço é do pterodáctilo Dois dinossauros no Mike Parque Jurássico Um bárbaro pegar numa chave e voltar ao básico Larga gás em gabirus, barras em brasa, barbecue No secundário ninguém curtia de hipopito E os teus colegas ontem gozavam e agora fazem-no Hoje rap toca em todas as estações de rádio Desde mansões em Tóquio até as tocas tropas no barrio Eu e o Sérgio Como uso o coração no áudio Mais uma boa sessão de cardio Este é o meu ginásio, o meu tempo E não é por acaso que eu estou tão dentro do tempo Que a minha casa é um casio No imaginário, sou milionário No bousa, a segunda a sonhar com sábado em Malibu Mas sorte a sério é saúde, não é só salário Tipo olha a morte veio, levou o Nuno e o Mario E vão as folhas passando no calendário As escolhas ditando quais os possíveis destinos vários Avistamento de um raro monstro rimático Burba um Pokémon do Rap Mano, respeito ao Pikachu Música Aná-la, aná-la, a casa Música Vamos ter de volta Casados com o rap, a aliança fora perdida Diamantes, bassos que só o tempo latida Bestas sem setas, férias, vingam-se nas barras Rap em estado curto como imã Desenovado, as duas gotas no oceano Dois grãos na amplieta, uma genta violeta Complemento da paleta Rap é uma obra, nos julgam perfeitos Onde rimas a meta, só provam que somos leigos Fascina só a métrica, estética não brilha Polaridade, alcalina dá rotação na turbina Corbinas, upilinhas, o Tiago e o Sérgio Somos vodcas citado, logo anti-sacrilégio Não vibramos por modas, estamos acomodados Dragões de comodo, nunca aí abençoados Afastados do main, mas com brando estimulado Isto é rap, desde a rua, já senti isto no passado Ficou obrigado ao Nuno pela iniciativa ao rumo Clarificou a cultura aprofundada num resumo Cultura e hip-hop, mas com base no respeito Somos mudura humana até ao dia do desfecho E aí Tchau, tchau.